Polícia Civil de Arasatuba investiga uma tentativa de homicídio registrada na cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente de 17 anos estava em frente à casa dele, no bairro Atlântico, conversando com vizinhos, quando dois homens, numa moto, passaram atirando. Os disparos atingiram as costas e a perna da vítima. O jovem está internado na Santa Casa de Arasatuba. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ele passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável e ainda não há previsão de alta. No hospital, os policiais descobriram que havia um mandado de busca e apreensão contra o adolescente e por isso ele está sendo escoltado.